O que me tranquiliza, é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete, não transborda nenhuma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe, é de uma grande exatidão. Pena, é que a maior parte do que existe com essa exatidão, nos é tecnicamente invisível. Apesar da verdade ser exata e clara em si própria, quando chega até nós, se torna vaga, pois é tecnicamente invisível. O bom, é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. O bom, é que a verdade chega a nós, se torna vaga, pois é tecnicamente invisível. O bom, é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. O bom, é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas.